Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Felipe, esse aqui é o canal Felipe Chefer TV E hoje estamos com mais uma gameplay do Harry Potter A Pedra Filosofal Bom, semana passada teve aquela parte tensa demais com o Filch E quando eu penso que não pode ficar pior, tem agora a parte de descer a torre que a gente subiu Só que agora não tem só o Filch, vai ter o Filch e a Madame Nora Então um vai estar no chão e um vai estar no topo das estantes Tudo que eu precisava né gente, mas tudo bem, vida que segue, jogo que segue também Enfim, bora continuar nossa aventura então gente Dessa torre sem ser percebido Legal Madame Nora, poderia até jurar que eu vi passos aqui, mas vamos checar a biblioteca, minha doçura Agora eu meti um alohomora E vou dar pretensão Alohomora! Nossa, o Filch ainda tá andando ali Imagina tipo, se eu abro a porta e dou de cara com ele Aham, com certeza ouvi vocês dessa vez Rápido Madame Nora, você fica de olho aqui de cima Legal A gata vai ficar em cima e ele fica embaixo Tudo que eu precisava Você não vai passar por mim dessa vez, seu trombadinho esfarrapado Trombadinho esfarrapado é melhor que escorregadinho viscosa eu acho Ok, vamos ver onde é que anda a Nora Aqui ó, ela tá ali em cima Será que ela é que nem o Filch que ela persegue gente? Ou ela só enche, sabe mesmo? Não, ela só... Só tem um padrãozinho ali, então... Ela vai e volta, vai e volta Então... Ela tá voltando, então quando ela for a gente vai também Se ela não vier pra cá, tá tudo beleza E não, não vem Acho que ela é meio burrinha Acho que ela é meio burrinha É meio burra Não, não vem Não, não vem Não, não vem O Filch estava ali Eu falei palavrão Vou ter que censurar, gente. Tudo bem, né? Pra que lado eu vou? Não tô vendo filtro aqui, mas... Certo que ele tá aqui. Onde você está, seu escorregadio viscoso? Vou pegar você sim, eu vou! Bom, parece que eu me assustei aqui. Ah, mas a minora tá bugada ali. Ainda bem. Onde é que foi a madame nora? Ah, ela voltou pra... Ah, não. Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Nem que aqui tem um checkpoint tá de boa. Escapei da nora. Por pouco. Onde você está, seu escorregadio viscoso? Vou pegar você sim, eu vou! Ah, entendi. Ah, o Nick. Fala mais alto! Uhum. Ouvi sobre sua vitória no jogo de quadribol. Muito bem, Harry. Agora para a Copa, hein? Eu vou seguir o Nick, quase sem cabeça. Só que eu acho que... Eu tenho que esperar a madame nora vir aqui pra... Pra dar uma facilitada, né, gente? Tipo, ela vem pra cá. Não, ela vai pra... Não, ela vai pra... Aí tem que ver o padrão dessa gata chata. Ah, ela tá indo pra lá. Por cima do filtro outra vez, gente! É, pulou automático, mas... Teve que ser, né? A gata dele tá aqui? Eu não vi ela, então acho que é seguro. Então, preciso ficar atento, porque tem um pulo automático aqui. Não tem como não, né, gente? Porque, né? Vamos ver onde é que essa gata vai parar. Ui, ela vai pular ali, será? Ih... Tem que analisar o comportamento, gente. Tá, não pulo aqui, então... O que ela tá agora? Não tô vendo a madame nora, gente. Acho que ela sumiu. O bicho é mais nojento, gente. Um garoto... Onde é que tá a gata, gente? Não tô enxergando a gata aqui, eu tô... Ou ela bugou ou ela sumiu. Por que não quer que seja a segunda opção? Ou a primeira, né? Essa parte aqui tá mais divertida, porque eu tô fazendo filtro de idiota. Checkpoint, eu espero. Ah, aquela cena do filme, gente. Legal. Uau! Uau! Refletido no espelho de Ojesed, estavam os pais de Harry, Tiago e Lillian Potter. Harry olhou de volta carente, como se esperasse cair para dentro do espelho e alcançá-los. Ele estava aterrorizado quando soou uma voz atrás dele. Harry virou-se lentamente. Então você, como centenas antes de você, descobriu as delícias do espelho de Ojesed, disse o professor Dumbledore. Ele continuou explicando que o espelho só mostrava nada mais, nada menos, do que os mais profundos, os mais desesperados desejos dos nossos corações. Mas isso não traria nem conhecimento, nem verdade. O espelho de Ojesed será removido para um novo lugar em breve. Dumbledore continuou, completando de forma ameaçadora que se Harry voltasse a ir àquele lugar, ele estaria preparado. Mas preparado para quê? Pensou Harry. O garotinho nojento deu um passo em falso, madame Nora. Para meu alívio, tranquei a única porta que sai daqui. Fique aqui e tome conta da biblioteca por um tempo, minha querida. Fique aqui e tome conta da biblioteca por um tempo, minha querida. Fique aqui e tome conta da biblioteca por um tempo, minha querida. Não é? Então tá, tem que evitar uma da menora que eu não tô vendo ela. Então, tá tudo certo. Tem que destrancar as portas e tal. Mas tipo, se o Dumbledore viu o Harry ali de boas, por quê teria que ter um problema? Eu não podia simplesmente passar a mão na cabeça dele e tirar ele dali? Tipo, só dizendo. A única saída desta sala é pelo portão. Isso faz uma tremenda confusão. Você vai por aquele lado da sala e eu vou por este. Vamos pegá-los, madame Nora. Intruso! Intruso! Mas depois dessa eu vou desabilitar, com certeza. O Dumbledore não pode subir aqui, ela pode. Opa! Até aqui ela não vem. Aqui são, tipo, lugares seguros. Eu lembro disso da outra jogatina. Não tem nem filtro nem Nora ali. Posso usar o feitiço de boa? Aliás, vou me esconder aqui. Vou jogar o feitiço, que daí... Com certeza não vou me ver. Ok. O segredo dessa fase também é ficar correndo bastante, né gente? Agora mais uma. Mais uma e já era. Tá, tá indo pra cá. Tá, eu tô num lugar não muito seguro aqui, mas... Tudo bem. Tá, eu tô num lugar não muito seguro aqui. Agora eles vão ficar parados ali. Pirraça, você vai ser expulso por isso. Mas claro, ele vai atrás do Pirraça. Sério que ele vai tentar expulsar um fantasma? E... Dribléi a Madame Nora. Acho que agora é o fim. Só pode ser o fim, né? Opa! Uma surpresa boa depois da tensão toda, pelo menos, gente. Parando pra pensar bem que foi idiote se não pedia ajuda deles, porque... Imagina quanto tempo não teria economizado se o Herschel pedisse ajuda do Fred George. Mas tudo bem, né? Música... Música... Finalmente dá pra tirar a capa e... Finalmente tem sossego nesse jogo, gente. Ei, Harry. Você tem 25 feijõezinhos para nós? É isso. São todos os feijõezinhos de que precisamos. Obrigado, Harry. Nós não teríamos conseguido sem você. Aqui está uma figurinha bruxas e bruxos famosos pra você. Você mereceu. Música... Obrigado, Harry. A gente realmente estava precisando disso. De nada. Você não sabe nada sobre a nossa coleção de feijõezinhos de todos os sabores. Vai ser nosso segredo, certo? Ok. Venha, Jorge. Temos trabalho a fazer. Vamos pegar mais uma figurinha aqui. Eu acho que é a última que o jogo vai dar, porque... O jogo está no fim, né, gente? É. Tem que vir pra aquele elevadorzinho, então. Música... Então... Vamos descer à toa, né? Música... Hermione, Rony e Harry pesquisaram o segredo da Pedra Filosofal. Ela podia produzir o Elixir da Vida, uma poção que tornaria qualquer um imortal. Sem dúvida que alguém está tentando pegar. Qualquer um iria querer, disse Harry. Música... 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 Porque se ele tivesse ocupado na biblioteca E me procurando Isso seria em algumas noites anteriores Não nessa noite Meu comentário não fez sentido relevem Vamos E eu vou chegar aqui então no checkpoint gente Mas então é isso gente Cheguei pro checkpoint que Antecede o final do jogo E na semana que vem Vai terminar essa série gente Mas até lá Grande abraço a todos e até o próximo vídeo